Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a retrospectiva, contas digitais. Qual foi, qual fecha o ano de 2017 com chave de ouro, sendo a número 1, a conta digital mais falada, mais usada, mais ousada no Brasil em 2017. Sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Várias contas digitais banco, tá? Não estou falando fintech, estou falando de bancos. Então vários bancos digitais surgiram em meados de 2017, com a explosão dessas contas digitais, tá? A mais falada, a mais ousada que teve aí, a gente sabe que foi o Banco Inter, o Inter médio que virou o Inter, né? Então, número 1, logicamente, é claro para nós que o Banco Inter, por ser um banco digital, sem cobrar tarifa alguma, transferência ilimitada, DOC, TED, pagamento de contas, você tem aí valores para fazer pagamento de boletos, porém você pode solicitar que eles alteram, caso você tenha fundo na conta, né? Então, é uma conta maravilhosa do Banco Inter, cartão de crédito sem anuidade, cartão estándar internacional, cartão plátino e cartão black, todos da Mastercard, né? Quem sabe agora em 2018 o Banco Inter não lança os cartões Visa, né? E aí transformar seu portfólio de cartões, um dos mais desejados no Brasil, né? Então, nessa retrospectiva, o Banco Inter realmente se tornou um case de sucesso em contas digitais. Vindo lá atrás do Banco Inter, apareceu outras contas aí, logicamente não 100% gratuita, mas também com outros produtos que o Inter não tem, né? E que veio complementar algumas pessoas com contas digitais desses bancos, como o Next do Bradesco, que investiu milhões para trazer essa nova conta digital para o Brasil, uma conta chamada Next Faz Acontecer, que é do Bradesco, né? E aí teve esse boom aí no Next também, com milhares de contas abertas, né? Com cartões internacional, Gold e Platinum, né? Já dei a dica para o Next trazer o América Express para dentro do Next, né? Já dei essa dica para eles lá no céu do Next, né? Aí o Bradesco lança também agora no finalzinho de 2017 a sua conta digital pelo aplicativo do celular, onde você pode abrir conta pelo aplicativo, né? O Banco do Brasil trouxe a sua conta digital, abre conta fácil, que é uma conta pré-paga, né? E depois fez uma modificação no aplicativo, e nós vamos falar dela em nossos vídeos seguintes, né? Aí veio a Caixa Econômica Federal, também para não ficar fora da briga das contas digitais, veio com a sua conta digital muito burocrática, dificultosa, né? Uma conta que você abre e é reprovado, pede isso, pede aquilo, não tem muito o que falar dessa conta, que é uma conta realmente terrível que a Caixa Econômica fez. Aí veio também as cooperativas de crédito, né? Cicobi, S-Cred, aí veio o Credicitrus e por aí vai, né? E surgiu bancos, corretoras digitais e muitas outras contas, como o Itaú abre conta, que também é uma conta digital, mas que não muda da normalidade uma conta aberta na agência, né? E aí fechou, né? O Citibank, o Itaú foi comprado, a HSMC foi comprado pelo Bradesco, houve essas mudanças aí em 2017, e a conta, o Inter, nasceu várias contas digitais, e o Inter ficou lá em primeirão, com as asinhas batendo, batendo, falou assim, pode vir, pode vir, que eu aguento estapa que eu vou tomar. E realmente, as contas nasceram, vieram contas digitais, e o Inter continuou popozudo aí na frente, sendo o número um das contas digitais. Então, na retrospectiva, fecha 2017, o Inter sendo a melhor conta digital gratuita do Brasil, 100%. Tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje, retrospectiva das contas digitais. Se você concorda com o que eu estou falando, que o Inter é o melhor banco digital no Brasil, deixe seu like aí, faça seus comentários aqui no vídeo. Ajude a compartilhar nossos vídeos, para que o nosso canal cresça ainda mais. Pessoal, vamos para os abraços, então. O abraço de hoje eu quero mandar para o pessoal de Manaus, e o pessoal de Brasília, que está sempre ligadinho aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Para os meus amigos de São Paulo, capital, que estão me pedindo uns abraços há muito tempo aí. Pessoal de São Paulo, capital, seja qual for o bairro que vocês estiverem, zona oeste, zona leste, zona... Qual for, um grande abraço para todos vocês da capital também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Vim Deus!